Ei, lembra de mim? Ainda tenho muito a falar. De mim, de você e de todo esse nosso andar. Não é mesmo hora de fraquejar ou de relaxar. A gente cuida da gente e de todos no nosso lugar. Para retomar as atividades, não podemos descuidar. Precisamos de mais tempo para prevenir e controlar. É um esforço coletivo que tem o potencial para salvar. Sejamos vigilantes para a saúde a gente poder celebrar. Amabilidade é o que precisamos mesmo recrutar. Empatia e respeito vai ser importante exercitar. Confiança e cooperação vai ser oportuno vivenciar. Solidariedade e cuidado para a gente poder se apoiar. O protocolo de retomada e segurança é preciso atentar. Não vai faltar abraço, mas a gente vai ter que ressignificar. Vai ter momento mais apropriado para a gente poder se tocar. Todo esforço é importante. Vamos todos colaborar. Olá, queridos e queridas estudantes do estado do Piauí. Nós queremos dizer que estamos muito felizes com o retorno das nossas aulas. E sabemos que agora no segundo semestre, muitos de vocês estarão retornando para as escolas. Mas queremos lembrar dos cuidados que precisamos tomar, seguindo todos os protocolos estabelecidos na escola para que possamos preservar as nossas vidas e continuarmos cuidando uns dos outros. Sejam todos muito bem-vindos.